Reencontro com o Falcão após 8 anos, ele disse que está ansioso para esse reencontro, e você? Eu estou mais ainda, eu acho. É sempre bom afrontar a melhor seleção do mundo, na minha opinião, num país fenomenal como o Brasil. 63 mil pessoas, eu acho que vai ser fantástico para a modalidade e reencontrar o Falcão, não só o Falcão, mas os outros caras todos, mas o meu ídolo, se eu reencontrar ele, vai ser fantástico. Agora vai ser um duelo a parte dos dois melhores jogadores de futsal da atualidade, você que é o atual melhor do mundo e o Falcão que tem mais títulos de melhor do mundo. Não, o melhor da história, não há nem dúvida disso, mas vai ser fantástico. Acho que vai ser bom para mim, para o Falcão, para Portugal, para o Brasil, e acho que para o povo brasileiro que vai estar assistindo esse jogo, não só no estádio, mas também na Sport TV, eu acho que vai usufruir e vai usar muito esse jogo. Então a expectativa é de um grande jogo, da primeira vez o Falcão levou a melhor, amanhã você espera de repente dar o troco? Nós vamos tentar fazer uma graça, tentar jogar o nosso futsal com alegria, com muita ousadia, respeito, mas tentar fazer o nosso jogo.